Eu vou falar boa noite para a Tati Mineirato. Tudo bem, Tati? Boa noite, boa noite, Lu. Bem-vinda. Você parou-se, mas está aqui belíssima. Obrigada. Obrigada pela presença. Sabrina Boing Boing, tudo bem, Sabrina? Boa noite. Nossa, quem está viva sempre aparece. Hoje foi o dia. Pois é, demorei, mas apareci, né? Você está bem? Estou, graças a Deus, muito bem. Está tudo boing aí? Tudo boing, tatuando. Deixa, levanta, porque, né? Faz tempo, né, o pessoal não vê. É, nossa. Continua tudo aí. Eu acho que eu te conheci, você não tinha nenhuma tatuagem. Acho que uma ou outra, escondidinha. Agora o corpo está quase fechado. Ok. Bom, Tati, deixa eu entender uma coisa. Você ficou casada, você ficou junto quanto tempo? Então, ao total a união durou 10 anos. 10 anos de união. Vocês venceram lá o reality show, o power couple. Você quase matou ele, porque ela gritava com esse jovem. Coitado. Não, eu assisti. Primeiro que eu acho a Tati incrível. Eu acho ela uma mulher maravilhosa. Eu não gosto da tua irmã, mas de você eu gosto bastante. Obrigada, obrigada. Eu acho você incrível. E ela, no power camp, ela dava um show, assim. Ainda bem que ele teve consciência e fugiu. Ela gritava, ela gritava com esse jovem, que era uma coisa absurda. Mas é que eu sou muito competitiva, né? Assim, em qualquer coisa. E eu acho que aquilo... Olha, você sofre tanto lá dentro, assim, o emocional da gente fica tão... Perturbado. Perturbado, é. Eu ia falar abalado, mas não chega... Não é abalado a palavra. É realmente perturbado, porque ali é muitas emoções. Mas você saiu e casou. Foi. Eu casei. Mas, assim, é... É que foi o programa, né? O Rodrigo Faro, que promoveu. Beijo, Rodrigo. Um beijo, Vera. Esse casamento. Casar incrível. Porque o Marcelo, dentro do programa, ele me pediu em casamento, né? Pra que a gente oficializasse a união, já que a gente tinha tantos anos já juntos. E nunca tinha feito essa festa, essa confraternização, né? No caso. E aí o programa nos presenteou com isso, com o casamento. Mas, assim, eu falo, a gente ficou muitos anos juntos. Dez anos, uma vida. Uma vida, com certeza. Mas, dentro do reality, as pessoas me perguntam muito do reality, porque a gente entrou junto, né? Conheceram um pouco mais o Marcelo, um pouco mais sobre mim e tal. É que é power couple, então, né? É. E as pessoas ficam, assim, um pouco chocadas, né? Um pouco surpresas, porque, assim, ganhamos o programa e logo em seguida separamos. Eu falo, assim, que a gente já estava numa crise. Quer dizer, é, não desgaste o relacionamento. A gente entrou dentro do programa, foi uma tentativa de... De conciliação. Fortalecer o casamento, é, de reconciliação. Dentro do programa, é um outro mundo, gente. Assim, é... É tudo de verdade. É adrenalina pura, né? É adrenalina pura. É tudo de verdade. Mas ali as emoções são muito mais intensas. É uma imersão de 100% na relação. Já é difícil, já é difícil você estar num relacionamento e entrar sozinha. É, quando você entra com uma pessoa, assim, com o seu companheiro, você se apega, porque é aquilo, é a carência, é as emoções, você não conhece os outros participantes. Então, é um terreno, assim... E você sai da sua realidade, né? E mover disso, né? E aí você se apega, realmente, àquela pessoa que você conhece, ainda mais, assim, em tantos anos de convivência. Há 10 anos? Mas no teu caso, teve traição? Não, não teve traição. Não teve. É o motivo mais comum pra separação, né? Pois é. Mas às vezes não. Às vezes somente o desgaste do casamento, não é? Desgaste, a falta de comprometimento. Acontece, acabou. Tem tantos motivos que levam a uma separação. A traição pode ser o mais comum, o mais drástico, mas tem vários motivos diferentes. Mas juntando, né, são pequenas coisas, assim, do cotidiano mesmo, do dia a dia. Porque, vamos falar o que é, né? O dia a dia de um casal não é fácil. Não é. Você tem que se policiar, se fortalecer, assim, é um trabalho diário, né? Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho, assim, as causas mais comuns para a separação. Adoro que a minha produção faz umas pesquisas ótimas, pois eu uso isso. O que leva o homem a se separar? Relacionamento extraconjugal. Problema de relacionamento do próprio casal. Problema de relacionamento com a família do outro, né? Falta dinheiro e problema de relacionamento com os filhos. O que leva a mulher... Então, relacionamento extraconjugal para o homem, separou porque arrumou outra. O que leva as mulheres a se separar? Problema de relacionamento do próprio casal. Dois, problema de relacionamento com a família do marido, né? Problema de relacionamento com os filhos. O relacionamento extraconjugal é o último. As coisas mudam, né? É porque a mulher, eu acho que é muito mais permissiva, ela não vai separar. Eu acho que a mulher tolera mais. A mulher ainda tem aquela idealização do casamento eterno e tudo. Então, ela vai tentar de tudo para manter aquela relação. Tanto para ela, quanto para a sociedade. Que interessante. É mais fácil ela se separar porque ela está tendo problema com o marido do que o marido pegou o marido com o outro. A gente vive também uma sociedade machista, né? A gente traz aquela tradição, aquela coisa de a mulher, sei lá, segurar o casamento. Por que você se separou? Foi pequenas coisas. Foi realmente o desgaste. Foi várias coisas do cotidiano. Que foram... Não sei, eu amadureci também nesse tempo todo. Aqui, o problema de relacionamento do próprio casal. Desgaste da vida em comum e falta de respeito no convívio. É isso? Não, não tinha falta de respeito porque... Não, não tinha. A gente viu bem. A dela, eu matava ele. Não tinha nada de falta de respeito ali. Ele apanhava na mão. Acorda, meu. Imagina, a falta de respeito, imagina. Era uma coisa que ele... Tratava ele muito bem. Mas era uma competição, vai. Tinha que dar um acelero ali, né? Tinha que dar um chacoalhão. Você é muito engraçado. O moço ali estava muito lerdo. Estava dormindo. O moço ali era o marido. Acorda! Mas é viver vidas separadas, né? Você vivendo vidas paralelas, vai saindo sozinho. Vai vivendo a sua vida e vai deixando o outro para trás. E daí você repara que o casamento já foi. É isso? Foi isso que aconteceu? Olha, ele saía às vezes... Ele estava com os projetos de alguns trabalhos. Um projeto novo de trabalho e tal. Então, ele ficou muito ausente durante muito tempo em casa. Esse foi um dos motivos. E aí, sei lá, muitas coisas. Acabou porque acabou. Mas acabou bem? Vocês são amigos ainda? Como é que é isso? Então, hoje já faz um ano já que a gente se separou. Já passou todo esse tempo, né? Nem parece, mas passou rápido. No começo, teve uma... Um estresse. Um trelelel. É, um estresse. Normal. Porque não é... Foi uma decisão minha. E ele queria... Por ele, a gente teria continuado. Então, teve, assim, uma briga, né? Não foi muito amigável, não. Mas, assim, agora tá acalmando um pouco mais as coisas, porque também a gente tem algumas coisas pra resolver. Tem cachorro, né? São quatro cachorros. Então, a gente tá conversando pra poder acertar as coisas. E vocês acham que vocês voltam? Não, não, isso não. Ah, olha lá! Isso não me convenceu muito, não. Porque ficar dez anos com... O Galáctico parece ser um cara bacana, né? Eu não conheço ele pessoalmente, mas ele parece ser um cara legal, assim, pelo que eu acompanho no programa. Você sabe qual é a idade média de um casamento no Brasil? Você sabe, Stéphane? Dois anos. A duração média. Dois anos. Não. Estão me dizendo que é 14 anos. Um mês. Nossa! 14 anos?